Oi, Tominha! Hoje na nossa aula de produção de texto, nós vamos falar sobre um gênero textual muito conhecido e muito usado, que é o cartaz, tá? Às vezes a gente pode pensar até que não, mas o cartaz é, sim, um gênero textual. E uma das principais características e o objetivo dele é ter uma linguagem clara e objetiva. A gente conhece muito cartaz com meio de divulgação, de comunicação informal e principalmente visual, que ele tem, sim, essas características, onde a sua função principal é divulgar uma informação, informação, desculpa, visualmente, buscando atingir o maior número de pessoas dessa forma, tá? Então, como eu falei, o cartaz é um gênero textual com duas funções, a função informativa, que é essa, como o nome diz já, de passar alguma informação, ou também com a função apelativa. Na função apelativa, ela já tem a intenção de convencer ou de persuadir alguém. E essa linguagem, ela é muito utilizada na linguagem publicitária, quando divulgam algum produto, uma marca, algum evento, para fazer as pessoas consumirem, comprarem, ou adquirirem, ou frequentarem em algum lugar também, tá? Então, é importante a gente lembrar que a gente encontra cartaz em todos os lugares, nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, nos ônibus, nos pontos de ônibus, em vários outros lugares também. E o cartaz, ele está presente no nosso dia a dia e ele é muito importante, tá? Então, é importante também que a gente entenda um pouco ele, para compreender, tanto na hora de produzir, quanto na hora de fazer a leitura das imagens, das mensagens que são transmitidas. Então, para que essas mensagens sejam transmitidas de formas, de forma com que as pessoas compreendam bem, o texto precisa ser curto e bem sugestivo. Como é uma leitura, de certa forma, rápida, não adianta a gente fazer um cartaz com muita coisa escrita, porque dificilmente a pessoa vai parar para ler. Porque o cartaz, ele está em ambientes de passagens rápidas, então ele precisa ter um chamativo visual, para que chame a atenção do leitor e ele se concentre, mesmo que seja rápido, para entender aquela mensagem. Então, além do texto ser curto e sugestivo, ele precisa ser também muito criativo, tanto no texto, quanto nas imagens utilizadas. Então, como eu acabei falando, a gente tem que estar muito preocupado com essa estética, que a gente já falou até muito isso em sala. Como é que eu vou organizar tanto as ideias, quanto as imagens, para ficar de uma forma que o leitor compreenda a mensagem que eu estou passando? Como eu já falei nos outros gêneros textuais, toda vez que a gente vai escrever, a gente tem que lembrar quem vai ler aquele texto. O que o leitor vai entender com a mensagem que eu estou mandando? Seja um texto curto ou longo, a gente tem que estar sempre pensando nisso. O que o leitor vai estar achando daquilo? Será que ele vai entender o que eu estou mandando? Então, num cartaz não é diferente. Eu preciso ter atenção para ver se a minha mensagem está sendo mandada de forma clara e objetiva. E se na hora que eu vou decorar, estou sendo criativa, eu não estou fazendo uma bagunça. Então, a gente tem que ser criativo, mas sabendo usar e ousar. Então, a gente tem que estar muito atento a essa organização entre o tamanho das letras. Se eu comecei um tamanho e eu quero mudar, por que eu estou mudando o tamanho da letra? Eu estou querendo chamar mais atenção? Ou aquele tamanho de letra é porque eu estou esquecendo do tamanho que eu comecei? Então, eu preciso estar muito atento a tudo isso. Na mesma forma, a organização de imagens. Por que botar a imagem aqui, não aqui? Por que aqui? Então, tudo tem que estar envolvido na mensagem que eu estou querendo enviar para o leitor. Tanto nessa mensagem, quanto na visualização dela, tá? Então, a gente tem que se preocupar, não esquecer disso, dessa organização. Do tamanho de letras, dos espaços, das imagens. Tudo tem que estar bem organizado para que a mensagem seja absorvida pelo leitor, tá? Então, a atividade de hoje, vocês vão elaborar um cartaz. Que cartaz é esse? Sobre o quê? Sobre qualquer tema? Não. Antes de sair nesse período de distanciamento, nós conversamos muito em sala. Sobre pandemias, epidemias. A princípio, a gente não tinha noção de que tudo ia chegar ao ponto que nós estamos vivendo. Mas vocês mesmos relataram pontos como no caso da gripe da H1N1. Vocês falavam sobre muitos cuidados, sobre atenção a alguns detalhes. Então, eu tenho certeza que vocês estão muito atentos a tudo que está acontecendo quanto ao Covid-19. Então, na atividade de hoje, vocês vão preparar um cartaz com a campanha de prevenção ao Covid-19. Então, vocês vão pensar, antes de iniciar, o que é que eu quero falar? Quais os pontos que eu vou abordar no meu cartaz? Escolher as imagens, escolher a mensagem, criem a mensagem de uma forma clara, objetiva, para que quem leia entenda a mensagem que você está querendo mandar. Ok? Então, vamos lá. A atividade é criar um cartaz com a campanha de prevenção ao Covid-19. Vocês vão criar a mensagem. Podem selecionar uma imagem. Essa imagem vocês podem desenhar. Ou vocês podem buscar na internet, em revistas, jornais, o que tiver acesso de vocês. E não esqueçam de trabalhar as letras, cores, espaçamentos, da forma que o cartaz de vocês fiquem bem lindo, bem caprichado. Tá? Quero ver. Dependendo do trabalho de vocês, a gente vai fazer outro trabalho em cima dele. Tá? Estou ansiosa já, esperando para ver onde a criatividade de vocês vai chegar. Tchau! Tchau!